Olá galera, sou o Riva e eu tenho aqui meu Roland D20 Ele está com um drive sem funcionar Onde me aparece um barulhinho característico quando eu tento formatar Que é esse daqui E não formata Certo? De novo o barulho Isso provavelmente deva ser a correia dele que quebrou Que na época os drives de disquete para a workstation Eles eram movidos a correia Não é uma correia de borracha Então a gente vai tentar resolver isso aqui Dessa mensagem de erro 4 Só abrindo mesmo Vamos lá, mão na massa Tirar todos os parafusos Coloque no local seguro onde não possa cair e você perca algum Porque parafuso tem vida própria, cara Às vezes nos teclados que eu desmontava Ou sobrava parafuso ou faltava Às vezes sobrava para o outro Vou montar outro teclado com esse parafuso aqui Aberto Agora a parte chata é desmontar o drive Ele tem uma estrutura que os parafusos ficam em uma parte bem difícil de tirar Mas com paciência dá para tirar direitinho Coloque no local seguro separado daqueles parafusos pretos Que era da estrutura Tem aqui essa brecha onde tem três parafusos que ficam no fundo, cara É muito ruim de tirar Se você tiver uma parafusadeira que tenha um bico Com um pouco de imã Magnetizado Fica bom porque o parafuso não cai do lugar Olha lá, o parafuso ficou lá embaixo Mas de toda forma a gente vai Tirar o drive do lugar Dá para tirar o parafuso Só é ruim na parte de montar, né Que se você for montar e o parafuso cair lá dentro Soltar do bico da chave Aí fica trabalhando para você tirar depois Tem um parafusinho aqui que tem um fiozinho terra Que fica ligado na carcaça Tem que tirar também Agora a parte difícil, velho É tirar essa peça aqui Porque o drive ele fica fixo Numa... Numa estrutura de ferro, né Então ele fica muito justo para você tirar Para você puxar do lado Como eu já tinha tirado ele ontem Aí eu já peguei o jeito de como puxar direitinho Sem ter muito trabalho Na parte de montar que é mais difícil Você vai ver já já Pronto, aqui solto Tu vai ter quatro parafusos Dois de cada lado Que vai se soltar dessa estrutura de aço aí Cuidado também com esses parafusos Para eles não se perderem Criando vida e saindo por aí em altas aventuras Puxando devagarinho aqui Sem pressa Sem agonia Veja bem a posição que ficou Que é para ficar na hora da montagem Para você não se perder Aqui também tem quatro parafusos Dois de cada lado Só que bem menores Essa aqui é uma estruturazinha fina Pronto, os parafusos aqui São bem pequenininhos Agora tem que ter cuidado Porque se você der duas voltas Na chave de fenda Duas voltas ou três Ou na chave Philips Ele já sai Aí capaz de ele cair no chão E você perder o parafuso Que ele é bem pequenininho mesmo Agora você vai puxar a parte de cima do drive Tirar essa latazinha aqui Que é bem fininha Pronto, essa parte de cima Agora você vai virar E vai tirar a parte de baixo também Ele praticamente se destaca sozinho Olha aí Cadê a borracha? Cadê a correia? No dia anterior Desse vídeo Eu retirei os Os vestígios de borracha Que tinham aí Estavam todas pedaçadas Aí eu fui aqui na casa do amigo meu Aqui que é a técnica eletrônica Que ele tem Muita correia de aparelho antigo Desses decks Tem um monte lá Acho que todo técnica eletrônica Que mexe com o aparelho de som Tem uma correiazinha dessa Eu peguei uma mais ou menos Na medida que eu queria Aí deu certo Essa ficou justinha Não pode ficar nem muito justa Muito tensionada E nem muito frouxa Porque senão o drive não vai conseguir O motor não vai conseguir girar O disquete E aquela polia Aquela polia preta Vou fazer um testezinho rápido aqui Não precisa montar o teclado não Coloquei o disquete Para formatar Para ver se girou Girou legal o motor Girou a polia preta também Está bem tensionada Está justinha Não está nem folgada Nem apertada Vamos ver aqui No display O que aparece Ele está formatando Formatando beleza Vou adiantar o vídeo Um pouquinho Pronto Que é meio chato esperar Completo Deu certo né Agora montar tudo novamente Fazer mais um testezinho Beleza A pior parte é essa galera Ter que montar esse Esse drive aí Com essa peça Metaica Você pode Fazer do seu jeito Você pode Retirar aquela parte Do teclado Onde fica aquele metal Ali ó Na parte da frente Desmontar tudo Para daí tirar O drive Eu preferi fazer Do meu jeito Eu não me responsabilizo Se você fizer uma cagada Por aí Eu quis me arriscar E fazer assim Se você notar Eu não coloquei A latazinha Na parte de baixo Do disquete Do drive do disquete Por que? Se mais pra frente Eu quiser trocar Correia Precisa substituir Eu não vou ter Esse trabalho todo Né velho Pra mim Não vai Ocasionar Nada de errado No drive Pelo contrário Ele até Fica mais arejado Se você quiser Eu vou deixar assim Imagina só Esse trabalhão todo Para tirar uma correia Ou para substituir Então eu vou deixar Assim mesmo Sem a latazinha Do drive Não vai fazer mal não Se não fizer bem Mal não faz Montar tudo novamente Aqui Esse vídeo Não foi com o intuito De ensinar Você fazer O procedimento De substituição Da correia Foi mais pra informar Que às vezes É um problema Tão bobo Assim Em vez de você Ter que procurar Um drive novo Que além de muito difícil É caro Quando aparece Entendeu Que é um drive Diferente E até agora Eu não vi Nenhum drive De De disquete Que substitui o D20 Pode ser Que o pessoal Que esteja fazendo Esse Esses drives USB Aí Eles tem algum projeto Mas eu nunca vi Mas se você Pode consertar A custo zero Por que você Não pode fazer Então é isso aí Eu consertei aqui Deu certo Estou com o equipamento Zero bala de novo Porque o D20 Que eu peguei Estava muito conservado Muito bonito Ia ser muito ruim Ter um equipamento Muito bom Funcionando 50% Monte tudo direitinho Pega os parafusos Não pode sobrar nenhum Se sobrar algum Se sobrar algum Vejam daqui Você esqueceu De parafusos A um parafuso Porque as vezes Ele pode fazer falta Em alguma coisa Que Deixe a estrutura dele Mais segura Entendeu Então tenha sempre Cuidado com essa parte Deixe aí Teclado montado Fazer um teste final Disquete no drive Formatar o disquete Esperar Está funcionando Está funcionando É isso aí Valeu por ter assistido Dá um like aí embaixo Qualquer coisa É só perguntar Um abração galera Obrigado 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 Obrigado